Agora o assunto é política porque após uma semana com o marco temporal no centro das discussões, o foco do Congresso Nacional agora recai sobre as pautas econômicas. É o caso do marco de garantias que foi proposto pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem o objetivo de facilitar a recuperação de bens em caso de inadimplência e com isso reduzir riscos e taxas de empréstimos. Já a taxação de offshores e fundos exclusivos fazem parte de um mesmo projeto de lei que visa aumentar a arrecadação e é uma das prioridades do governo Lula. Por último, temos o projeto de lei que regulamento desenrola, que é o programa do governo federal voltado à renegociação de dívidas que deve ser votado no Senado nesta segunda-feira. A proposta também estabelece um limite de 100% para o crédito rotativo do cartão caso o setor não apresente uma solução que reduza a taxa. O mais urgente dessa lista é o desenrola, já que o projeto que tem que ser analisado até o dia 3 de outubro, data em que a medida provisória que deu início ao projeto vence. E sobre essa expectativa da semana em Brasília, eu vou conversar agora com o diretor executivo da Action Relações Governamentais, o João Henrique Rúmel. Boa tarde, João. Bem-vindo mais uma vez ao Mercado e Companhia. Boa tarde. Mais uma vez estar aqui com vocês. Ô, Rúmel, na semana passada, o Congresso e o governo ficaram de lados opostos, né? Com a aprovação do projeto de lei do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Mas depois, dias depois, a gente teve a derrubada da tese pelo Supremo Tribunal Federal. Você acha que essa semana vai ser mais tranquila para os interesses do governo? O contrário do que eu falei aqui? Bem, o que eu acho é que nós estamos vivendo um momento dentro da política bastante complicado, porque o governo acabou não entregando tudo que ele prometeu para o parlamentar, para o parlamento. Então, também o parlamento está começando a mostrar as suas garras. Se a gente analisar a votação do marco temporal no Senado, o governo só conseguiu um terço dos votos. Então, ele perdeu de 43 a 21. Então, quando se fala que vai se votar, você pode ter a vetar o marco, você tem uma grande possibilidade de cair o veto. Outra coisa que mostra é que o Senado pode estar querendo também colocar a sua pauta em uma pauta que seja positiva dentro da economia, sem muitos avanços, sem que o governo coloque para andar. Então, eu acho que é o momento de a gente observar como estão essas tratativas e essas negociações desse momento. Então, eu acredito que o projeto do Desenrola deve ser aprovado amanhã para ir para a sanção, porque isso é uma coisa que causa benefícios para a sociedade. Já na Câmara, eu acho que os projetos do governo, principalmente da pauta econômica, onde o Arthur já se posicionou quanto os marcos da garantia, e o Colégio de Líder já se posicionou quanto o marco das garantias e as offshore, eu acredito que isso possa até andar. Mas o restante, que é de fundamental para garantir o déficit zero o ano que vem, eu acho que ainda vai ter muita negociação e vai ter que ter muita, muita negociação entre o Legislativo e o Executivo para que isso possa acontecer, porque a atividade, os empresários, a sociedade, nessas outras medidas, estão muito preocupados com as consequências e o aumento dos impostos. Agora, falando de marco temporal, que o STF já derrubado, depois o Senado, através de um projeto de lei, ele aprovou na semana passada, e agora depende da sanção do presidente Lula. É quase certo que o presidente vai vetar aí alguns trechos. Qual que é a sua opinião sobre isso, Rúmel? A minha opinião é a seguinte, eu acho que nós temos que analisar o marco temporal entre dois aspectos. O primeiro é dessa distorção, está certo, em termos de princípios e de ideologia entre o Congresso e o Executivo. Eu acredito que o Executivo vai vetar e eu acredito também que vai ter uma derrubada dos vetos. Quanto à decisão do Supremo, a gente tem que ver que já entraram com mais três PECs marcando, não é mais projeto de lei, já é PEC para votar e determinar o marco temporal caso o Supremo continue com esse posicionamento depois do PL. Isso vale lembrar, viu, Beatriz, que é o seguinte, eu gosto de dizer que eu tenho uma tese do Supremo sobre o Arthur Lira. O Arthur Lira é um cara que gosta de vaquejada e, quando ele entrou, o bem-estar animal foi colocado. Então, foi feita uma portaria. Essa portaria foi suspensa pela justiça. Depois foi feito um decreto. O decreto foi suspenso pela justiça. Aí fez-se uma lei. Também foi suspenso pela justiça. Então, se colocou na Constituição que a vaquejada é uma atividade que pode ser feita. Então, você vê que o poder final sobre essa questão é do Congresso. E essa queda de braço vai simplesmente criar uma regra e uma rotina de relação entre esses dois poderes, como está sendo criada entre o Executivo e o Legislativo. E eu acredito que a voz final é de quem tem voto e de quem realmente representa a população, que é o Congresso Nacional. E uma relação baseada em queda de braço fica difícil, né? É o que a gente está vendo aí todo dia. É, mas eu acho que a queda de braço, ela vem para se consolidar, certo? Então, eu acredito que ela é muito importante acontecer, porque aí se corrige de uma vez. E nós vamos conseguir trazer segurança jurídica para a população brasileira, para todo mundo, em relação a todos os temas, não só mais o marco temporal. Tá certo, que seja assim. Então, obrigada, viu, Rúmel, pela sua participação mais uma vez daqui. Obrigado a vocês aí. E estamos aqui à disposição.